O projeto do Executivo Maringaense, que pretende criar a Lei de Assistência Técnica Pública e Gratuita para projetos de construções e adequações de habitações de interesse social, ainda não chegou à Câmara Municipal, mas as consequências e implicações de sua aprovação começam a ser discutidas. Ontem, dia 31 de março, no plenário da Casa de Leis, aconteceu um encontro promovido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que defende o aproveitamento dos agentes comunitários de saúde como operadores de um instrumento de diagnóstico habitacional do município. O instrumento, que poderá ser em forma de aplicativo, ainda não existe e um dos objetivos do encontro na Câmara, era dar vida a oficinas que vão elaborar o instrumento e capacitar as agentes comunitárias de saúde a realizar a pesquisa. Será a lei que ainda deve ser submetida à aprovação dos edis maringaenses, autorizar e regulamentar a atuação das ACIs no projeto que vê envolvidas as Secretarias de Saúde, Urbanismo e o IPLAN, além da Universidade Estadual de Maringá, através do Departamento de Arquitetura e Observatório das Metrópoles. O treinamento será financiado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, que destinou R$ 150 mil em recursos obtidos em um edital. O curso, que se pretende realizar em outubro, será ministrado pela Fundação João Pinheiro e terá como objetivo capacitar os servidores a obter dados territorializados e não somente estatísticos das inadequações de moradias em escala local. Os ACS têm como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde a partir de diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Maringá tem cerca de 400 ACS em atividade e os agentes reclamam da carga de trabalho atual, que em muitos casos contempla tarefas e acúmulos de função que não são previstos na Lei Federal nº 13.595, de 2018. A redação de Eufato Maringá conversou com três agentes comunitários que, juntas com outras servidoras, participavam do encontro de ontem na Câmara. Todas relataram que atualmente trabalham, ocasionalmente, em funções como atendimento no balcão e que isso acontece por causa do déficit de funcionários. Uma das ACS nos disse que atua há sete anos em uma UBS da cidade e que recebeu a notícia da possível nova atribuição com certa desconfiança. Nós já temos trabalho demais e muitas vezes temos que cobrir outras funções por causa da falta de servidores. Queremos entender bem o que teremos que fazer porque não queremos que haja desvio de função nas nossas atividades que são importantes para o sistema de saúde, explicou a mulher que pediu para não ser identificada. Márcio Lourinho, diretor de Habitação da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Maringá, diz que a escolha de envolver os agentes comunitários de saúde se deve ao fato que eles já estão em contato com as famílias e representam acesso seguro até mesmo nas residências devido à relação de confiança que possui com os cidadãos. Veja, por que a gente fez essa escolha? Os agentes de saúde são agentes públicos. Eles chegam até as residências das pessoas, ou seja, eles têm uma capilaridade, um alcance onde muita gente não tem. Então, aproveitar essa ligação, esse conhecimento, essa relação que os agentes estabelecem com as famílias é de suma importância e faz parte de um conceito de cidade inteligente que aproveita os seus recursos, aproveita as suas ferramentas. Como ele está lá, ele está recolhendo informações, porque o agente de saúde faz observações, ele anota nos seus relatórios, nós vamos construir, e aí esse é o intuito dessa ferramenta, uma metodologia de modo que ele possa aproveitar esse momento de estar lá para fazer essa leitura e agregar no seu relatório dados que possam ser compartilhados com a diretoria de habitação, com a Secretaria de Urbanismo e Habitação, para que a partir desse conhecimento construíram um diagnóstico e formular políticas públicas, ou seja, dar respostas a essas condições de habitabilidade que as pessoas têm, que muitas vezes as habitações são precárias. E nós, com alguma ação, formulando uma política pública, nós podemos aproveitar e corrigir esse problema a partir dessa leitura. Música Música